Esta écta com sua mascarilha, mascarilha mais vieja, mascarilha já está passada de validade, já não, essa mascarilha aí já não tem nem mais coronavírus, já mata o coronavírus de todas as bactérias que há aí, porque de tanto não cambiar a mascarilha, essa mascarilha tem desde antes de viajar, 15 dias depois disso, tem que cambiar, menino. Amanhã tiramos essa e tu vai com a tua azul, a negra. Claro, e não tem que retirá-la, tem que deixá-la na cara. Este é o parque do hotel, isso que é? Parque Asociación Gijonesa de Caridade, Cocina e Cocina Econômica, não? Cocina Econômica. Tem uma playa aqui, hein? Sim. Tem uma playa aqui. Palha, não? Está Peñarubia e na outra. Como? Peñarubia? Veja o burguê, burguê mata de acidez, o estomago. Um hambúrguer sem glúten? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quando volvemos? Vamos assim Meus dois 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 E já nos vamos De Rijón Cidade que nos Que nos acolheu Com muito carinho Muito acolhedora A cidade Cidade bem Não tenho nada que falar dessa cidade Esses tempos de férias Passamos dois Praticamente vimos a primeira vez E agora a segunda Muito boa a cidade As pessoas muito educadas Muito comunicativas Muito boa Lição de vida E agora estamos dando um passeiozinho Aqui por um lado Que a gente não veio Porque amanhã às sete horas Da noite Eram para ficar mais dias Mas Houve um imprevisto aí Já estão nos chamando em outra cidade Temos que já Macharnos Irnos Mira o burger Olha o veneno King McDonald's né Burger aqui Só que vamos entrar um pouco aqui Nessas ruas Isso aqui lembra Somo Não? Isso parece a Somo Também um povo de Santander Que é de Sufero Só que ele é mais guapo Mais bonito Há mais gente Todos Comendo Suferos Aqui também Há muita gente Aqui há Suf Escuela Há gente toda aí Nessas visto a casa essa Que quando fomos Nosotros aí No Mercadona Olha que bonito Esse é um condomínio fechado Que chama no Brasil condomínio fechado A mim me gusta esse caminho aqui ó Vamos aqui ver o que é aí Esse caminho Olha Olha Vem sedentário Vem Vamos Nós somos sedentários O chefe Olor de hierba Olor de hierba Hum No? Hierba Buena Mato quando tu era pequeno tu dizia guele, guele, em vez de guele tu dizia guele, guele, que guele, guele, que guele, guele, te acorda, Gleis, quando é que tu dizia guele, em vez de guele, não guele, guele, esse caminho aqui é legal, me gusta, eu gosto de caminhar nesses caminhos assim, onde tem mato, natureza, me encanta, nossa, já pensou vivendo aqui, todo tempo e dando, todo dia de manhã dando essa caminhada, respirando esse ar, com essas plantas maravilhosas, olha, flores, natureza, isso aqui é um condomínio fechado, olha, leva um condomínio fechado, olha só, legal, né, nossa, condomínio, que legal, gente, é isso aí, aqui também tem casas, olha, chalés, amiga, Gleis e Shalom, como vem, Gleis e Shalom, vem, parecendo que são iguais, os dois, Gio e Eto somos iguais, e eles dois são iguais, sabia, é verdade, olha, olha, a tropa de cachorro que tem ali, um doberman, com a dona, um pastor alemã, o povo sempre, e esse doberman, tá pesado, que legal, né, que que é isso aí, estão construindo, né, mira, mira, esse acampamento, tá visto, aí um acampamento aí de trás, aqui, aqui aí áreas grandes, hein, para lá, interessante, aí acampamento, ali, mira, não, aí deve estar construindo algo, sacando algo, venga, vamos, vou vendo, não é, sim, fica dela obra, não, pode ser, isso aí estão construindo ou pisos, ou, é, algum derivado de, metal pesado, que estão sacando aí, alguma coisa, tuas visto os doberman, os doberman e os pastores alemães, olha que legal, daqui ó, tem um portão, para sair atrás, que legal, olha o portão, olha o lima, olha, olha as limas, ah, que pena que eu não posso pegar uma, aqui também, papá, é o meu amigo, essa, pegamos, xalão sedentário, olha o telefone, olha o telefone, olha o telefone, estou jogando, olha, olha, que é isso? Esperança alien, que me transformo em alien, e tenho que golpear a meus inimigos em vida real, sim? sim, mas isso não é? sim, é vida real, eu fiz um vídeo agora, que? de isto, te fiz um vídeo? sim, a que horas? agora, antes, eu não he visto, eu não he visto, porque tu estava gravando, todavia gravo, todavia sigo, todavia estou gravando, agora, a McDonald, vamos até McDonald, vamos até McDonald, agora, é mesmo, não, é mesmo, rápido, venga, porque não vamos a McDonald, é a hora, não vamos a hora, e a hora, é a hora, é a hora, é a hora, é a hora, corre, seca, é, por venga? seca, agora, é, a hora, e a hora, é, e, uma, é, Dime A ver Eu golpeando Ah, tu? Ah, mira E aparece nós outros também aí? Sim Eu transformo aqui em humanos Pensava em quando volvesse Para sair Para onde vais? Para onde vais? Para comer, não? Para quando vais, mano Vem lá Vem lá Vem lá Abra Não Tu que vas a sair aí? Sim Na la mão Ou vem lá Esperamos Eu e Eto Tu espera aqui Vamos até aqui Esses de planta Vira os cactos Que tamanho de cactos São os cactos São bonitos esses cactos São bonitos esses cactos Os outros vão comer aí Eu não como isso O que é isso? O que é isso? Não é nada Não é nada Desaparcamento O que é isso? Amanhã eu acho que não há aula, porque hoje marcava um metro, mas um metro é muito pequeno e menos um, assim que eu não creio que terá, mas eu não creio que isso seja uma casa, que é algo de fiesta, bodas, divã, noivas. Isso é para comprar traje de noiva, de novias. As casas são essas, sim, mas são condomínios cerrados, porque o que há, há mais casas. Olha, há um poche, um gasolinero, um gasolinero, um gasolinero, e se vai por ver quem alguém. Erri, meio do monte vivia ali. Aqui, olha com essas plantas, olha com friperas. E aí olha, há mandarinas. Tem de tudo, de tudo. Limões, limã, lámãs, O que acontece também é que o salto A gente pratica o deporte Aqui tem isso, igual que no Brasil No Brasil também há câbles assim E no Burgos não há câbles assim Te dão conta? Burgos é como... É distinto Burgos Burgos não tem esses câbles Não há esses... Burgos tudo é por abaixo Burgos Vamo lá Se voar, vamos longe Aqui é bom Me gostou muito essa zona movemos porque senão vão muito lejos venga vamos movemos por outro lado venga, movemos por outro lado fazemos o vídeo para quando estermos aí em burgos virarmos de onde esteja virarmos que, aqui está a minha a maioria dessas casas elas não tem tanta proteção às vezes a gente tem uma camerazinha, alguma coisa mas não tem aquela coisa, olha o tamanho do muro não tem tanta coisa assim como às vezes no Brasil que você tem as bichas estão aqui, vem mira, um pájaro grande é como, mira, mira, se vai se vai se vai volar é como uma águila é como uma águila, mira que bonito é como uma águila olha 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 o tamanho grande é como uma águila, mira, mira as bichas estão aqui, o que é? as bichas estão aqui, o que é? é assim é assim é assim é assim é um gavião, né sabe que é um gavião? sabe que é um gavião? e como se chama isso aqui? cuervo cuervo cuervo? não cuervos são negros não é cuervo é negro? é negro? não, é marrom olha a mim parece uma paloma uma paloma gigante uma paloma gigante uma paloma gigante uma paloma gigante está mal, hein? está mal, do jeito porque é uma paloma gigante desde logo é muito grande ou menos está de longe parece pequeno um grande Não é pequeno, é isso que é? Mandarina? Mandarina, são mandarinas. Amanhã já nos vamos, nos acostumamos com a cidade. Se a gente tivesse uma obra para fazer aqui e tivesse o conforto que a gente tem em Burgos, em termos financeiros, porque na verdade não é qualquer pessoa que tem essa situação em Burgos, que trabalhamos praticamente só pela manhã, na parte da manhã, e eu tenho aí minha situação boa, estabilizada em Burgos, em relação ao meu trabalho. É isso aqui, às vezes a pessoa fica pensando. E aqui seria para mim também me estabelecer, seria até fácil também. Não seria difícil não, mas o negócio é a obra. Olha, tem aqui o... Estão verdes, tem que ser negras. Olha as negras que estão negras, são moras. Vira, para a água, porque é e pintos, são moras negras. Acontece que temos outra responsabilidade, já que Deus já confirmou. Vamos nessa. Mas é uma cidade bem agradável, viu? Uma cidade que não se vê... Não se vê multidão, não se vê... Não se vê pacata. Uma cidade... Uma cidade boa. Eu indicaria para qualquer pessoa que quer viver. Tem muita gente que vive aqui, mas não aproveita. Não aproveita, vive só trabalhando e não aproveita. E nós em Burgos também, nós aproveitamos Burgos. Porque quando você mora numa cidade, você não valoriza os pontos turísticos. Mas a gente de vez em quando em Burgos tem a tarde livre, anda de patins. A gente aproveita. Mas tem pessoas que não têm essa vida de esporte, como eles aqui têm, né? Você viu, as pessoas correm. A vida não é só trabalho. A vida também é cuidar-se, é desfrutar da natureza, do esporte. Bom, achamos esses dois aqui. Não é somente trabalho, trabalho. As pessoas adoecem de trabalhar. Na verdade. Porque as pessoas fazem conta. Cada vez mais... Cada vez mais fazem conta, né? Aí se tem um carrinho... Mais velho, já compra um novo. E assim vai melhorando a vida, mas também vai melhorando os gastos, né? E afinal não vive. Vive engatado com dívida, hipoteca. Mensalidade de carro. Porque cada vez que a vida vai melhorando, a pessoa vai se alagando. Vai se complicando mais em... Na verdade, na minha forma de pensar, né? Não vou brigar de ninguém pensar igual que eu. Mas é você ter um carrinho mesmo, básico. E não inventar de cada ano comprar um carro, cada ano mudar. E realmente... E realmente... Miga, amiga, onde vai entrar não tem saída. A Inglês está indo no lugar que não tem saída. Se deu conta agora. Pois é, então é isso. É desfrutar. É desfrutar... É da vida no... Aqui está cheio. Desfrutar, olha, um tanto de... Essa tende... Ai, negro. Fira o que eu pinte, ó, hein? Fira o que eu te pinte, ó. Essa tende muita vitamina, hein? Porque são celulares. Mira, com todo esse negro, você pode comer. Hum, tudo. Então é isso. E esse é o motivo das pessoas adoecerem. Às vezes Deus coloca você numa terra dessa. Pra você desfrutar. Dá exemplo. E você vem e morre. Olha, papai, toda, haha. As... Mora, não? Mora, sim. Ah, mira. Sai muitas, hein? Come que é antioxidante e vai... É. E amenizar o que tu comeu antes. Yeah! Hum. Ótimo. Buenas e antioxidante, viu? Tem que ter cuidado que é pintos, hein? Mira que bonita. Mira que bueno. Se comer muito, é melhor antioxidante. Olha só. Hum. Mira. Tá bom ainda, hein? Olhei tipo um gavião. Igual o Eto disse que era uma paloma. Só de tanto ficar no celular o olho dele. Madre minha, Eto. Coisa gigante, tipo um gavião. Corre, corre mais, corre mais. Ah, porque te saí do... Não me engança. Hum. Hum. Os adolescentes aqui, quando vai pro monte, gosta de recolher isso. A diversão é essa, recolher moras e pacharã e andrinas pra fazer pacharã. Cuidado que pinte a ninho, hein? Cuidado. Cuidado. Cuidado que pinte a ninho, hein? E essa é a diversão dele, quando vai ir pra... Vamos lá. Nada com as manos que você... Vamos lá. Vira, mira, mira, mira. Vai muitos, hein? E esse... esse é o verdadeiro antioxidante, esse sim, que você pega logo do pé xalão oi, tranquiliza até hein ninho, negro nada, não é nada pessoal hein, e tu tá te portando mal, delante xalão vigia pois coja, coja um mira, aqui hai muitíssimo hein, fíjate, se é caído 1, se é caído 2, se é caído 3, se é caído 4 mira quantas é dulce humm, muito boas cuidado que pincha hein cuidado que pincha olha, corre uma, na bolsa, uma sacola, vem aqui, recorre um montão dessas, monte, monte e e aí sabe que bate no liquidificador uma receita boa pega isso aqui vem não é não é pouco é rapidinho só que a gente já comeu aqui já você recolhe aqui um monte para ali tem mais e você colhe uma bolsa cheia né assim e logo você pega uma banana coloca no congelador e bate no liquidificador desses que bate gelo e você tem um sorvete verdadeiro sorvete original antioxidante porque essas moras aqui ó ela realmente são selvagens realmente tem as propriedades as propriedades né antioxidantes não é broma não é brincadeira agora se você tomar um refrigerante por exemplo você toma um copo de refrigerante agora e comem algumas dessas algumas dessas toma água e toma uma cápsula de de ômega 3 você amenizou aí a acidez e a oxidação desse copo de de refrigerante satuação né e já emendando aqui eu peraí deixa eu ver aqui nossa é muito bom e é viciante tá gente a pessoa fica comendo uma vez um amigo meu perguntou pra mim e aqui a gente come aquelas comidas é é comemos aquelas pipas são para pássaro as pipas as não sei como chama no brasil que lá no brasil não se come isso e a gente come isso então povo às vezes isso vicia você vai comendo vai comendo vai comendo naquele gostinho né as pipas de girassol as sementes de girassol isso vicia isso vicia você vai comendo vai comendo e a mora e essas também isso aqui também vicia você vai pegando vai sentindo gosto bom são vícios benigno né agora eu entendo que o jovem vinham comer às vezes no monte pegar levavam cestas para casa quando era isso era seta os cogumelos e aqui tem mais mira inglês ui aqui tem um montão é isso aqui é para todo lado agora olha só aqui você vem aqui com uma bolsa pega e pega aí e tem pá e é rapidinho rapidinho você faz um sorvete isso aqui hum eu sou eu gosto muito encontrar isso me encanta eu ia falar agora sobre a temperatura basal e e sobre o teste que eu fiz há uns anos atrás né de controle essa galera aqui é da biologia né celular sabe que eu tô falando é um teste de acidificação e vocês que gostam de tomar refrigerante refrigerante que gostam de comer pizza vocês vão ver como sangue fica você vê no microscópio campo escuro você vê a viscosidade do sangue os microcristais de ácido úrico e também ver é também ver é a situação que fica células os pontos marrões da célula quer dizer pré-cancerígena né são pontos vermelhos pontos marrões e eu fiz esses exames computadorizados na época fazer uns anos atrás para poder ter controle não só da glicose do sangue em relação a alimentos é agressores como também para ver o que cada alimento faz né então vocês aí que gostam de uma pizza toda hora de um refrigerante toda vez que vocês comer isso em excesso vocês estão correndo risco de ter câncer porque o corpo não suporta essa grande demanda né no organismo é muito muita proteína animal muito açúcar muito carboidrato refinado que é açúcar né fazer igual comecei com uma garota aí e ela disse não não tapioca tapioca tapioquinha não é açúcar e eu me calei porque eu fiquei realmente sem jeito porque vocês sabem que o amido é açúcar né o amido acaba sendo açúcar mas como eu não ia é olha aqui ó caracol isso aqui também se come aqui hein eu acabei de me tocar aqui numa artiga acabei de pisar na mortiga me deu aqui um ai fazia tempo que eu não senti isso da ortiga quando era jovem eu pisei na ortiga então é isso gente eu vou fazer uma live explicando né pra vocês aí tudo direitinho sobre essa oxidação o conselho que eu dou é se não quiser ter câncer se não quiser correr esse risco né não ficar contando com o metabolismo com a genética o conselho que eu dou é não brincar com esses alimentos super ácidos hein não brincar porque eu não vou brincar com isso eu tenho bem claro porque antes de eu estudar sobre isso eu brincava que nem vocês porque eu não entendia eu achava que o organismo era feito para combater isso sabe não é não é por isso que hoje em dia tem câncer para todo lado é câncer que eu nunca nem tinha visto e tudo por uma falta de conta compatibilidade aqui tem outras outras frutas ó minha esposa disse que eu sou assim quando eu paro no lugar para comer essas frutinhas todo lugar que eu vou outro dia eu tava em pamplona foi assim agora tô aqui é assim ela também já tá ali comendo pegar mania é vício mesmo é muito viciante não é brincadeira não você vai comendo vai comendo por isso às vezes tem aquele desenho animado né que você vai no campo com recolher moras é por isso como o povo não tem muito o que brincar vai para o campo recorrer pacharan para fazer pacharan os jovens que gostam de fazer pacharan né usa as andrinas né vão correr as andrinas as andrinas são assim tipo isso só que redondinhas né existe as andrinas um pouco maior e são doces né os jovens vão recorrer as andrinas e depois com isso eles fazem uma bebida chamada pacharan pacharan essa bebida ela é forte aí se embebedam por lá só que o pacharan é o seguinte pacharan você você fica seis meses quanto mais velha como vinho do bom quanto mais velho envelhecido melhor né e é isso aí galera pois aqui eu vou ficar comendo as minhas minhas frutinhas aqui um pouco mais recorrer um pouco mais que eu faço para ir para ali para a praia o inglês ali não estou ali se viciada o jeito que ela tá ó ó pegando não foi o e rapaz olha como ela tá na rua né olha mas é muito viciante eu vou esperar que a bateria acabar nossa que tem um montão com esse mira nossa que tá carregado hein madriu e olha só olha só o nome é isso aí e como é que você tá aí é uma benção de Jesus né acabei de ver essa transmissão aí entra a transmissão aí meu amigo aí a benção também é muito né